Vou ler para você um texto do meu livro, Quando é Preciso Ser Forte. Método de Rose. Os candidatos, quando nos procuram, não estão interessados em paliativos para mascarar as mazelas do trivial diário. Eles estão interessados em absorver uma cultura. Segundo o dicionário Weiss, cultura significa, entre outras coisas, conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes, etc., que distinguem um grupo social. Pois bem, nossa cultura é uma reeducação comportamental, que contempla especialmente o bom relacionamento entre os seres humanos e tudo que possa estar associado com isso. Esta proposta seleciona o público mais afeito à cultura e faz alusão ao fato de que não ensinamos apenas algumas técnicas, como respiração, mas que transmitimos uma cultura. Consequência, ficamos atrelados ao Ministério da Cultura e não ao Ministério da Educação. Em uma reunião que tive em Brasília com o então ministro Gilberto Gil, ele me disse uma frase memorável. Conhecimento é com o Ministério da Educação. Autoconhecimento é com o Ministério da Cultura, que é o nosso caso.